Beleza? Mostrar pra vocês aqui agora um novo projeto meu Que é uma criação aqui de peixes Em uma caixa d'água Sem oxigenação mecânica Aqui eu coloquei aí alguns gups Não sei se vai dar pra ver aí, vou tentar filmar aqui Tem alguns gups aí já Vou colocar alguns platis E algumas molinésias Também aqui pra reprodução Aqui tem algumas plantas aquáticas Alguns chamam de água pé Alguns chamam de cebola d'água Tem alguns nomes aí, dependendo da região Eles vão falar outro nome E aqui eu utilizo essa água toda que está aqui nessa caixa Ela é da chuva Ela está aqui embaixo da piqueira da telha A própria chuva jogou aqui dentro dessa água Eu deixei por um tempo aqui pra criar um ambiente ideal pros peixes Coloquei alguns peixes aqui Tem mais ou menos uma semana Não, estão as duas semanas que esses peixes estão aqui Estão saudáveis, estão comendo Não tem nenhum tipo de oxigenação aqui na água Aqui é bacana que desce muito mosquitos, aqueles mosquitos da dengue, pernilongo Eles comem essas larvas, esses mosquitos que sentam aqui E a caixa d'água Ela estava lá na parte prata aqui no fundo Alguns remendos que eu fiz Ela estava quebrada Um amigo meu me deu essa caixa d'água E assim ficou bem bacana aqui no quintal Algumas plantas aqui ao redor da caixa Ela está aqui sobre um pallet E eu vou começar aí a criação Tirar alguns filhotes aí desses peixes São bem fáceis de criar Se vocês acharem legal a ideia Deixa o like que eu vou mostrando pra vocês Final de semana eu vou trazer os platis Vou trazer algumas molinéses pretas Que tem na casa de um amigo meu Vou colocar aqui também Eu vou mostrar pra vocês aí a separação dos filhotes E o projeto todinho de criação de peixes em caixa d'água Se vocês gostaram Porque todo mundo que gosta de passarem Gosta de todo tipo de animal Mesmo que não seja o foco do canal Mas se vocês gostarem de peixe também E achar bacana e quiser ver mais vídeos aí Da minha criação de peixes Deixa o like aí Deixa o comentário aí Que eu vou continuar postando pra vocês Posso dar dicas também aí Pra quem quiser começar a fazer Uma criaçãozinha de peixe Que é uma coisa barata Uma caixa d'água igual essa aqui Você ganha aí Muita gente tem ela rachada É baratinha essa fita que eu passei aqui no fundo Foi R$6,00 um metro Eu selei ela aqui Peixinho também é uma coisa barata É um hobby bacana também Se vocês acharem legal aí a ideia Deixa o comentário Deixa o like Que eu vou postar mais vídeos pra vocês E mais dicas aí Sobre a criação de peixe E aí E aí